Olá, eu me chamo Natália Shekher, sou psicóloga, neuropsicóloga, faço parte da equipe Mancini de Psiquiatria e Psicologia e eu queria falar um pouco sobre o cancelamento, essa palavra da vez. Muitas pessoas têm se influenciado por esse termo e banido outras pessoas ou instituições das suas redes sociais, mas não necessariamente ele fica restrito ao aspecto virtual. E me chama atenção o quanto esse comportamento é aceito, tolerado, quando não reconhecido como sinônimo de força, como motivo de autopromoção e passa a fazer parte da vida real das pessoas. E aí pensando em um exemplo mais distante, mais de extrema relevância, quando a gente estuda a história da loucura, fica evidente que atrocidades foram cometidas em função das pessoas estarem isoladas e sozinhas, que a solidão só contribui para a promoção de prejuízo e agravamento da saúde mental. Houve anos de luta para se reconhecer que integração social, convívio, são importantes. E aqui eu extrapolo o aspecto patológico e posso afirmar que esse convívio é importante e pode ser benéfico em qualquer circunstância, inclusive para pessoas saudáveis. Então me parece incongruente uma mesma sociedade que fala sobre direitos iguais, que celebra as diferenças, estimulando um comportamento de isolamento, justamente por não tolerar uma pessoa que pense diferente, que traga valores com os quais eu não me identifico, ou simplesmente que fale sobre ideias que eu não esteja disposta a ouvir. Essa incongruência gera sofrimento, mágoa, adoece. Então meu intuito é provocar uma reflexão e se esse tal cancelamento for uma prática que fizer sentido, ok, mas que possamos refletir, ser críticos a respeito desses modismos e não simplesmente ceder a eles. É isso, espero que tenha contribuído, que tenha sido uma reflexão produtiva e até a próxima. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.